E por que eu te fiz confusão Fui mal na interpretação E sei errado Era o desejo de ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Vai machucar meu coração Fazer o que? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Confundi a amizade Com o amor Passe e manda pra você Porque Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Te prometo algo muito duradou Fidelidade É o meu amor É o meu amor Sabe aquele amigo confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui É o que eu sinto aqui Nesse momento Nesse momento Se não rolar decepção Por machucar meu coração É o que eu sinto aqui 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 Fidelidade É o que eu sinto aqui 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 Embolou Embolou Sabe aquele sentimento Embolou Confundi a amizade Com o amor Passe e manda pra você Porque De flor Embolou Sabe aquele sentimento Embolou Te prometo algo muito duradou Fidelidade Fidelidade É o meu amor